E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também as leituras. A primeira leitura é a leitura do Livro da Sabedoria, capítulo 7, versículos 7 a 11. Orei e foi-me dada a prudência. Supliquei e veio a mim o Espírito da Sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos e, em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. E a ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois a seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de areia, e diante dela a prata será como a lama. Amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que dela irradia não se apaga. Todos os bens que me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo do dia de hoje é o Salmo 89. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis. Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo o dia. Alegrai-nos pelos dias que sofremos, pelos anos que passamos na desgraça. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. Manifestai a vossa obra a vossos servos, e a seus filhos revelai a vossa glória. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria. A segunda leitura é a leitura da Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 12 a 13. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração, e não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. Palavra do Senhor, graças a Deus.